Família, no vídeo de hoje eu vou revelar tudo sobre o novo personagem do Zouba Ou sei lá, quase tudo, vamos ver se eu vou acertar alguma coisa, tá? Antes de qualquer coisa aí, eu preciso falar com você, mano, que ainda não é inscrito no canal, tá? Você precisa se inscrever, mano, precisa se inscrever porque eu tô arriscando meu canal contando isso aqui pra vocês, tá? Eu tô arriscando meu canal, então, mano, vocês precisam se inscrever no canal, deixa o like, tá, mano? Muito, muito like mesmo, vou bater 500 likes nesse vídeo aqui, mano Porque, mano, eu vou trazer informações importantes sobre o novo personagem, tá? Pantera E eu preciso aí, mano, que vocês deixem muito like, tá? Então vamos que vamos, Família, antes de começar aqui também, eu vou ler aqui alguns comentários, sabe? Os comentários aí das primeiras pessoas que comentaram no meu vídeo Lembrando, mano, se você quiser aí receber um e aí, ser cumprimentado por mim, é só você deixar um comentário, tá? Não peça salve, porque todos salves eu ignoro Então é só você colocar um e aí, colocar um comentário construtivo que eu vou ler, tá? Também não esquece, Família, de me seguir no Instagram, cara, me siga no Instagram E entre no meu grupo do Telegram, certo? Vamos que vamos, Família, tô aqui, tá, mano? O vídeo que eu tô pegando é o vídeo de ontem sobre o remover o modo reduzido do jogo, certo? Nós temos aqui a mensagem do Infinite Game Oi, de novo, o Infinite Game, tamo junto, meu querido Temos aqui a mensagem também do Shinobu Oi, Eric, eu queria saber como que salva a sua conta no Zoba no e-mail Vamos lá, mano Ainda bem que eu tô com o Zubinho aberto aqui, eu já vou mostrar pra você, certo? Pra salvar sua conta por e-mail, cara, você vai clicar aqui em configurações Aqui em configurações, você vai em conta, certo? Aqui, ó, conectar com o Google Play Games É só você clicar aqui, ó, no meu já tá conectado Mas é só você clicar aqui que vai conectar a sua conta do seu e-mail, tá? No jogo, tá? No caso é que você enche o e-mail, tá, Família? Aí já conecta aqui no jogo e a sua conta já está salva Você não pode perder também seu e-mail e a senha, né? Porque tem muitas pessoas que, sei lá, formate celular E não lembra mais o e-mail nem a senha Porque se você perder, aí você perde tudo, tá? Por isso que eu aconselho salvar no Facebook, tá? Que é muito mais fácil do que salvar no e-mail, certo? E vamos aqui pra próxima mensagem Tem o JJDR Fala, Eric, e aí? Acho que a Pantera vai ser muito forte Já que ela vai ser da Liga 12 Imagina só, hein? Imagina só Forte pra caraca, né, cara? Meu Deus do céu Vamos lá, Família, vamos lá Então uma coisa que nós sabemos aí É que a Pantera está na Liga 12, tá? E uma coisa que eu preciso deixar claro, tá, Família? Não tô colocando meu canal em risco E nunca colocaria meu canal em risco, certo? O que que eu fiz, mano? Eu pesquisei no Google, mano Pantera, o que que é Pantera O que que elas comem Onde elas vivem Pra gente saber mais ou menos aí Como que vai ser a nossa Pantera no jogo, certo? Eu fiz uma enquete na live de ontem E chutaram que ela seria macho, tá? Então pra macho aí, sei lá Pode ser o nome, pode ser Bob Pode ser Fred, né? Que eu falei do outro vídeo Pode ser, pode ser, pode ser Né? Vamos ver aí, né, mano? Qual vai ser o nome? Se for fêmea aí, mano Tem vários outros nomes aí Pra fêmea O sexo não importa tanto, tá, Família? O que importa aí, mano São as habilidades E é o que nós vamos ver aqui, tá? Então vamos aí, Família Eu, só que nesse site aqui, ó Sou científica Sei lá o que que significa Mas sou científica Eu pesquisei no Google Sobre a Pantera, tá? E eu caí nessa Nessa página aqui, tá? Uma coisa, cara Que eu já fiquei meio que assim É que as Panteras negras Também tem manchas no corpo, mano Eu não sabia, tá ligado? Eu não sabia Então temos aqui Umas manchas no corpo aqui dela, tá? E vamos ler, cara Sobre a Pantera Negra O que que ela é O que que ela come Onde ela vive Tá? Como que ela se alimenta Isso, mano Vai influenciar muito, tá? Se o Outlife Pegar as coisas As informações Do animal verdadeiro Vai influenciar muito Como vai ser ativa A passiva dela O primal extinto, tá? Vai influenciar muito nisso Tá? Então vamos lá Pantera Negra Pantera Negra é um animal Pertenceço à família Dos grandes felinos E está presente Na Ásia, África E nas Américas Olha, será que por aqui Nós podemos achar Uma Pantera Negra? Meu Deus do céu, hein? Longe de mim, Pantera Negra Longe de mim A Pantera Negra em si Não é uma espécie distinta E sim um termo usado Para se referir A qualquer animal De coloração preta Dentro dos grandes felinos Especialmente As onças E os leopardos Hum, entendi Então pode ter que ser Tem uma onça Uma onça Que ela é uma Pantera Negra Só porque a coloração dela É mais escura, né? Pode ser Anatomia E aparência A Pantera Negra Tende a possuir Uma coloração marrom escura Ou preta A única diferença Dentro da espécie A qual pertence A única exceção É isso É a Pantera da Flórida Encontrada Na região sudeste Dos Estados Unidos Que é possivelmente Uma subespécie De puma Assim como Leopardos e onça A Pantera Negra Também possui manchas Mas elas Também São escuras Então pode ser difícil Ou até impossível Enxergá-las A cabeça Desses animais É pequena E eles possuem Mandíbulas fortes Com olhos Esverdeados E pernas traseiras Que são maiores E um pouco mais longas Do que as dianteiras Caraca Além de ser um dos Grandes felinos A Pantera Negra Também é capaz De rugir Algo que felinos E fora desse grupo Não consegue Caraca Imagina só uma Pantera Negra Rugindo Agora vamos ver aqui A coisa que eu acho Que é importante Distribuição e habitar A Pantera Negra É nativa De três continentes Com a localização Dependendo da espécie Seja uma onça Ou um leopardo Há 30 diferentes Subespécies De leopardo Na Ásia e África Sub-Ariana E com a onça Presente Tanto na América Sul Como central A Pantera Negra Se tornou adaptável A diferentes habitats Ainda que sejam Mais comuns Em florestas tropicais As Panteras Também são encontradas Em pântanos Pastagens Em ambientes Mais hostis Como desertos E montanhas Assim como outros Grandes feninos A Pantera Negra Está se tornando mais rara Devido a perda De habitat E o desmatamento Nós seres humanos Família Nós acabamos Com os animais Infelizmente A gente está Se expandindo Cada vez mais E cada vez Menos animais Sobrevivem A nossa expansão Por exemplo Aqui onde eu moro Antigamente era só mato E hoje em dia É só casa Prédio E isso é muito ruim Para a vida selvagem É muito ruim Isso Eu fico triste Com isso mesmo De coração Mas infelizmente A gente tem que Se expandir Eu não sei Como que faz Para acabar Com isso Infelizmente Eu não sei Como que faz E infelizmente Daqui a 100 anos Pode ter muita espécie Que hoje Nós conhecemos Que não exista mais Infelizmente Comportamento E estilo de vida A pantera negra É incrivelmente Inteligente E ágil E dificilmente Vista na natureza Por ser um animal Muito cauteloso E quieto Sua coloração Permite que a pantera Se camufle Em floresta Tornando-se Quase invisível Durante a noite Oh família Oh Aqui nós temos Informação Aqui Temos informação Olha só Por ser um animal Muito cauteloso E quieto Sua coloração Permite que a pantera Se camufle Em floresta Tornando-se Quase invisível Durante a noite Família Será que ela vai ficar Invisível na moita Mas na moita Os personagens Já ficam invisíveis Cara Os personagens Já ficam invisíveis Na moita Não é Vamos ver Vamos ver A pantera É um animal solitário E de hábitos noturnos Passando grande parte do dia Descansando No alto das árvores Assim como Os leopards As leonças As panteras São escaladoras Exímeas Pode observar E atacar suas presas De árvores Bem como São criaturas Teitoriais E agressivas Caraca Que que é isso Imagine só Mano A pantera escalando Aí A pantera Escalando E ataca De cima Assim ó Caraca Que top Que top Que top Mano Reprodução E ciclo de vida Tantas onças Como Essa parte Que é reprodução Aqui Nós podemos Pular Né mano Vamos ver Que é dieta Ó A pantera negra É um animal Carnívoro É um dos mais temidos E poderosos Em seu ambiente natural Quando caça a noite A pantera é quase invisível De novo família Falando sobre invisibilidade Vamos prestar atenção aqui mano O que permite se remover Nas trevas Sem ser vista Ainda que a maior parte Da caça Seja feita no chão Ela também pode caçar Das árvores Pulando sobre suas presas A dieta Exata Vai depender Da localização Ainda que herbívoros Do tamanho médio É grande Costumam Constituam A maior parte Da dieta De muitos Dos grandes felinos Veados Javari Antílopes E antas Fazem parte Da sua dieta Assim como animais Menores Como coelhos E pássaros Eita Steve Steve Skip Vai tomar Quando a escassez Das presas De maior tamanho Bom Então Esse aqui Foi o finalzinho Da matéria Eu já li tudo Cara Família Deixa eu passar O microfone Para cá Que o outro vídeo Ficou horrível O out Família Curti aí A pantera Na biografia dela Eu curti Com base A isso Nós podemos fazer Várias teorias Então Deixa sua teoria Como você acha Que vai ser Esse personagem Que hoje a tarde Eu faço outro vídeo Falando sobre A minha teoria O que eu acho Que vai ser Esse personagem Como que ele vai agir Qual vai ser Sua ativa Qual vai ser Sua passiva Vamos teorizar Família Deixa aí nos comentários O que você acha Que vai ser E a tarde Eu trago a minha A minha opinião E leio a opinião De vocês Tá bom Aí vai ser um vídeo Mais dinâmico Com todos vocês Participando Tá Agora eu tenho nessa Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Valeu Falou Yeah Fui Hãi Mãe Mãe Tchau Mãe Obrigado.